Existem pessoas que nascem com missões de vida impressionantes, isso é de Deus. Deus já te prepara, fala, olha, você vai lá e você vai fazer tudo isso, viu? Hoje nós vamos conhecer a história de um homem que nasceu com microcefalia e graças ao amor da família, venceu as dificuldades, chegou aos 50 anos. Só que nessa trajetória de vida, mesmo sem andar, sem falar, sem ter autonomia e quase não se comunicando, este homem fez o que muitos de nós jamais teremos condições de realizar. Você quer ver? Acompanha comigo. Há duas semanas conhecemos o Everaldo durante a exposição Um Olhar para o Mundo, do Hospital Neurológico Ritinha Prates. O Everaldo foi clicado com um figurino de comandante e se transformou em um dos astros da exposição. Visitamos o Everaldo em um dia de recriação no hospital. Descobrimos que a história deste homem é um exemplo de vida raro de se ver. É por causa do Everaldo que o Hospital Neurológico Ritinha Prates existe. Tudo começou em 1967. O Everaldo nasceu com o que hoje é conhecido como microcefalia. A família biológica dele não tinha condições de cuidar daquela criança com limitações. O Everaldo estaria condenado a viver poucos anos, até que um anjo entrou na vida dele e mudou o fim dessa história. O anjo é o Sr. Elpídio Pedroso, tio do Everaldo. Ele decidiu que cuidaria do menino e daria a ele a melhor qualidade de vida possível. As primas, que viraram irmãs, ajudaram a cuidar dele. O Everaldo chegou como até a sua casa? O que aconteceu com ele? Bom, ele foi... Não seria assim, abandonado. Ele veio de uma família desestruturada. Então, elas foram... Meu pai, que era uma pessoa assim, muito generosa. Ele acolheu a mãe e os dois filhos. E o Everaldo, por ser portador desse problema físico, não tinha uma casa especializada, não tinha um lugar que o acolhesse. Então, ele ficou com a minha mãe em casa. E a gente foi se adaptando com ele. A minha mãe com ele, ali cuidando da melhor maneira possível. E foi assim. E quando o seu pai falou, ele vai vir aqui morar, que vocês imaginaram realmente que ia ser difícil. Porém, o Everaldo virou um grande exemplo, né? Como já foi dito. E eu gostaria que você me dissesse também. Como é que foi essa experiência de vida ao lado do Everaldo? Olha, por mais que ele fosse uma criança especial, para nós era um bebê. Era assim, muito amado. A gente tinha aquele carinho por ele. Todos, igual a gente chegava do trabalho, a gente ficava ajudando a minha mãe cuidar. Então, assim, a gente também aceitou ele com muito amor. Além de um exemplo de generosidade, o senhor Eupídeo Pedroso também era visionário. A preocupação dele era dar ao Everaldo um local para ele ser atendido quando ele, Eupídeo, morresse. Foi aí que surgiu a ideia de fundar uma instituição que cuidasse de pessoas com deficiência. A primeira pessoa que Eupídeo recorreu foi o José Américo. Hoje, o senhor José tem 82 anos. Na época, ele era vereador. E ajudou Eupídeo a transformar o sonho em realidade. O senhor Eupídeo Pedroso, ele chegou na minha casa e chegou comigo e falou o seguinte, que ele tinha a ideia de fazer uma casa, uma casa para amparar algumas crianças, inclusive o filho dele, que ele tinha muita vontade. Quando ele faltasse, o filho dele tivesse um amparo, um lugar para que ela ficasse realmente, ele sabia que ele ia sem pensar muito, né? E assim o que aconteceu. Aí ele fez a proposta para mim, eu aceitei a proposta, abracei a causa e ele ficou muito feliz, porque eu tenho meu filho que é especial e por isso ele falou, olha, quando eu dou uma ideia para quando nós faltarmos, nós sabíamos que nós deixamos os nossos filhos amparados. Além do José Américo, Eupídeo recorreu também a Alice Prates, que ajudou a instituição com recursos financeiros. E assim, o Everaldo tinha garantido um lugar especializado para atender pessoas com deficiência. E foi exatamente o que aconteceu. O senhor Eupídeo morreu. E o Everaldo virou o primeiro paciente do Hospital Neurológico Ritinha Prates, onde ele vive até hoje. Eles são um exemplo, todos eles que estão aqui, todos os nossos internos que estão aqui são um exemplo de vida. E para mim ele é um guerreiro, porque apesar de ter um corpo deficiente, não ter capacidade intelectual, não ter nada assim que possa fazê-lo diferente dos outros, ele continua brigando pela vida. Ele é o exemplo que a gente precisa de que, por pior que as coisas possam parecer, existe sempre um motivo, existe sempre uma razão para que você continue, para que você acredite que amanhã tudo pode ser melhor. O Everaldo tem várias limitações. Não fala, não anda, não tem autonomia e tem dificuldades para se comunicar. Mas o Everaldo tem uma missão que vai além de qualquer deficiência. Por causa da história dele, hoje 60 pacientes recebem atendimento neste local. Foi por ele, entendeu? Pelo amor que ele despertou na nossa família, no meu pai, meu pai procurou. Então ele é um exemplo que nas condições dele, ele conseguiu fazer o bem para mais 59. E para nós também, foi sempre um exemplo. É um guerreiro. É um guerreiro. Nos despedimos do Everaldo na sala de estímulos visuais, um dos locais favoritos dele, onde luzes coloridas percorrem cada canto da sala e entretém o homem de aparência frágil, mas com a força fora do comum para semear o amor. E aí E aí